Aê, é o Fê Cachorreira, no set do meu mano, Didi Caiozinho Fera, Caiozinho Fera, calma o bebê, ó Caiozinho Fera preparado e vai te pegar de fura, cachorreira preparado, vou te pegar de fura Meu bonde tá na fúria, mete o pé no freio, vida, que eu te pego na rua Mete o pé no freio, vida, que eu te pego, vai Caiozinho Fera preparado e vai te pegar de fura, eu tô preparado, eu vou te pegar de fura Meu bonde tá na fúria, mete o pé no freio, vida, que eu te pego na rua Meto o pé no freio, vida, Caiozinho Fera te pega, vai Calcinho fera que fez pra todas meninas E é o Charlie Lee que fez pra todas meninas E quem gosta, que desce, que senta, que quica, que cai devagar em cima da pica E quem gosta, que desce, que senta, que quica, que cai devagar em cima da pica Calcinho fera que fez pra todas as meninas E é o Charlie Lee que fez pra todas as meninas E que gosta, que desce, que senta, que fica E que cai devagar em cima da pica Não mexe lá com Brasília que os moleque é brabo Não mexe com caiu fera, caiu fera é brabo Não mexe com o João que o João é brabo Nós é cria da favela e come mulher pra caralho E é de baile em baile e de quebrada em quebrada Cada lugar que eu passo eu deixo uma apaixonada Avisa as mina de Floripa que eu tô na cidade Avisa as mina de Goiânia que eu tô na cidade E pras meninas de Brasília hoje eu tô na cidade Que se elas vim de gracinha hoje é dia de maldade Não mexe com caiuzinho fera que ele é brabo Não mexe com o João que o João é brabo Não mexe com o mamute que o mamute é brabo Nós é cria da favela e come mulher pra caralho Não mexe com caiuzinho fera que ele é brabo Não mexe com o João que o João é brabo Não mexe com esses moleque que os moleque é brabo Nós é cria da favela e come mulher pra caralho É o neném e o magrão tá lançando a nova onda Caiuzinho fera já falou já comentou dessas piranha Todas elas As que bafora mama As que fuma transa As que bafora mama As que fuma transa As que bafora mama As que fuma transa Dá lance maconha pra elas Esse é o caiuzinho fera Deixa as mina chapadona É o neném e o magrão Deixa as mina bem loucona Aqui tem lance Aqui tem maconha Aqui tem lance Aqui tem maconha Aqui tem lance Elas entortam o caneco Sabe que o bonde é foda Que os moleque é zico Caiuzinho apavora Já chamou o KS Que é final de semana Já chegou sexta-feira E o clima tá bacana Quer ver elas doidona Quer que ela só tá fera Taca doce pra elas Taca bala pra elas Taca lança pra elas Taca nessas piranha Que ela se revela Taca doce pra elas Taca bala pra elas Taca lança pra elas Taca nessas piranha Que ela se revela A princesa caiu no encanto Dos moleque louco Sábio É quem faz não quem fala Então baby espera um pouco Caiuzinho no toque do jet Surpreende Surpreende Quem se intromete Vai! Bico sujo O porjado Tá impressionado No nosso estilo Nossa traca pesado Tá ligado? Oh! Os menino Em Bico no áudio Tá sorrindo Na cara dos frades Os menino Em Bico no áudio Tá sorrindo Na cara dos frades Aê na moral O caiuzinho fera Tá tocando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Vai! Fumando e bebendo Bebendo e fumando Que brisa louca Brisa monstro O caiuzinho Tá gostando E aí J.C. O caiuzinho fera Manda pra elas caralho Fumando e bebendo Bebendo e fumando Com a novinha Eu tô transando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Com a novinha Eu tô transando O baile tá lotado É o caiuzinho fera Que tá mandado Cê tá com tudo na pica Sarra no pau Sarra no pau Sarra no pau Vai! Cê tá com tudo na pica Sarra no pau Sarra no pau Ela vai cair De um jeito interessante Ela vai cair De um jeito interessante Vai filha da puta Na pica Vai! Vai filha da puta Na pica Caiozinho fera Vai mandar Vocês vão obedecer Quando sensualizar Vai 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 Ta com trampão na piroca Vai Dece bem devagarinho Vai schwer Busa a bunda Pro lado e pro outro Que eu vou colocar Vai 太 com trampão na piroca Mulher Deça bem Devagarinho Manda essa bunda Pro lado e pro outro Que eu vou colocar Bem gostosinho Taca popo na piroca Dece bem devagarinho Se quiser implementation Boca essa bunda Pro lado e pro outro Que eu vou colocar Vou colocar Vou colocar Entraim Taca o copo na piroca, desce bem devagarinho Louve essa bunda pro lado e pro outro que eu vou colocar bem gostosinho Taca o copo na piroca, desce bem devagarinho Louve essa bunda pro lado e pro outro que eu vou colocar bem gostosinho Quando o beat assoprou Carozinho fera já sacou Ela desce com a bunda pra baixo, ela sobe com a bunda pra cima Se prepara que a partir de agora começou a putaria Desce, sobe, vem, desce, sobe, vai Desce, sobe, vem, desce, sobe Carozinho fera tá andando na rua Vai as mulheres e chega na turma Então faz assim, vai jogar mão no joelhinho e sai Então vai Na rapaziada faz assim Vai jogar mão no joelhinho e sai Na rapaziada faz assim Joga mão no joelhinho e sai Então vai Na rapaziada faz assim Joga mão no joelhinho e sai Na rapaziada Alô caiuzinho fera Tomando a atenção do povo Sempre com o kit novo Ai meu Deus do céu Esse moleque tá um nojo Ai meu Deus do céu Caiu fera tá Mó veneno passei nas antigas e o caiuzinho fera tá chave de quebra Ela poupou pra mim eu tei, tei, tei Pra ela poupou pra mim eu tei, tei, tei Pra ela anos atrás Pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Caiuzinho fera é mó ma Não é brincadeira E ela toca até minha meia meia DJ Caiuzinho fera Caiuzinho fera Tchau Tchau